Senhores, esta é a FlexCare Platinum da Philips Sonicare. Essa aí é a concorrente. Uma escova de dentes elétrica convencional. E isso aí é uma mandíbula. Ops, a mandíbula agora não. Eu preciso comparar. Então, a sensação de limpeza é tipo... Acabei de sair do dentista, sabe? Ah, e também ajuda a melhorar a saúde da gengiva em duas semanas. Repara na eficácia do movimento. Ih, gente. Tudo bem aí? E o que dizer do silêncio dessa belezinha? Quase não faz ruído. Já outra escova. A nova cabeça de escovação oferece limpeza interdental avançada e fácil higienização. E você ainda tem a possibilidade de controlar a potência da FlexCare. São nove modos de escovação. Sim, nove. A bateria dura três semanas. Depois é só recarregar. E ela vem com um prático estojo e uma cabeça extra. Belezinha. Acho que já deu aí, galera. Inovação em você. Philips. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.